Fala galera, sou o Gustavo, estou trazendo para vocês mais um vídeo. Dessa vez estamos aqui para mais um vídeo de react, a gente vai estar reagindo dessa vez mais um vídeo top demais, que no caso vai ser do canal aí do Rezende, né? A gente está reagindo em média de dois a três vídeos aí do canal do Rezende por semana aqui no canal para vocês, e sempre eu espero que vocês gostem bastante. Comentem nos comentários também o próximo vídeo para eu reagir, né? No caso, não precisa ser só do canal do Rezende, pode ser de outros canais também, porque daí eu posso reagir e variar vários vídeos aqui com vocês, para vocês assistirem. E nesse vídeo a gente vai estar reagindo, fui trollar minha namorada e descobri que ela está grávida. Vamos reagir esse vídeo em detalhes, é um vídeo que não faz muito tempo que foi postado aí no canal do Rezende, então eu espero que vocês gostem bastante e bora começar esse vídeo sem nenhuma enrolação. Vídeo já está aberto, bora dar o play. Hoje eu vou passar completamente dos minutos, eu vou fazer uma trollagem com a minha namorada, mano, muito tempo. Trollagem? Basicamente. Quando é trollagem o negócio é doido, vamos ver. Eu vou ligar para ela falando que uma garota que eu fiquei há um ano atrás está me cobrando um teste de DNA. No! Nossa, meu Deus do céu. Vai fartar, vai... Vai dar merda, literalmente. Tipo, ela teve um filho e aí ela quer saber se eu sou o pai. E eu quero ver como é a reação da Laís ao saber que eu posso ser pai. Meu Deus do céu, sério. Isso vai dar muito. Mano, não tem dúvida. Quero só ver. Ela é pistola da vida, ela vai ficar muito brava. Eu só não sei o que ela vai falar, se ela vai querer terminar. Eu não tenho a menor ideia do que vai rolar. Só sei que vai ser muito boa essa trollagem. A única coisa que eu peço para você é deixar o joinha, porque assim, esse tipo de vídeo eu boto em risco o meu relacionamento. Então, é isso. Eu vou mandar uma mensagem para ela e eu vou ligar para ela para a gente ver o que vai acontecer. Não, 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 não. Espera aí. Você realmente achou que o Pedro ia se sair bem nessa? Não. Não dessa vez. Eu decidi que eu ia ligar para a Laís e avisar ela. O Joãozão vai avisar a Laís antes. Eu sou da trollagem. Fala, Laís Oca. Como é que você está? Eu não sei. Estou bem, viu? Estou te ligando para um assunto urgente. Daqui a pouco, o Pedro vai ligar para você e ele vai fazer uma trollagem com você, falando que outra menina ia aparecer. Que você fez o teste e tal deu positivo e só para ver. Cara, só para ver o problema. Eu quero muito ver a cara de cachorro. Ele está te falando bastante. Nossa Senhora. eu tô aqui no quarto escondido aqui ele falou que os moleques ali falou pra gente aí eu falei meu aí já tá sofrendo ajudar ela tá beleza então faz isso certinho atua bastante porque eu quero ver a cara de taxa não não sei não sei que horas ele vai ligar mas é hoje fica preparado aí assim que ele ligar já fica esperto deu certo quero só ver essa trollagem vai dar muito bom imagine eu vou ligar para ela eu tô bem intenso porque é uma trollagem nem sabe que vai ser trollado bem complicado eu não sei nem como eu vou falar isso falar que eu fiquei com uma garota e que ela tá me pedindo testes de engenhar então eu tenho que tirar o microfone aqui para não ver no vídeo que eu vou ligar de vídeo tô ligando aqui e aí tudo bem você tá fazendo tá gravando um negócio aí agora eu tô um cafezinho tem que estar sozinha eu precisava conversar um negócio que eu não meu não sei nem como falar você tipo não sei nem o que fazer tô pensando na verdade o que que eu vou fazer mas eu falei não ela já tá esperando isso uma menina que eu fiquei um tempo atrás sei lá um ano um ano e pouco atrás ela veio me mandar mensagem esses dias e aí eu fiquei tipo mano tá estranho não respondi entendeu respondi só que o lance é que ela insistiu 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 e hoje ela apareceu na porta de casa e ela queria que eu fizesse um teste de DNA eu não vou falar nada mano não sei o que fazer eu sei que você pode fazer você pode fazer o teste de DNA prova onde você vai com seu pai lógico que não tá doido você acha que eu ia saber se eu faço eu vou fazer o teste só que tipo precisava falar com você né pra você ficar sabendo e tal pra você não achar estranho mas não sou não sou não sou não sou não sou porque não tem como ser Pedro se ela tá falando porque ela tá doida tá doida eu sei que não tem como não tem como ser de qualquer maneira eu falei não eu vou falar com a Laís pra ela tá sabendo porque imagina se sei lá vaza alguma coisa e eu lá fazendo um teste aí você vai ficar tipo mano que que é isso é isso nossa velho tô de cara tô sem saber o que fazer jamais imaginei que eu ia passar por um negócio disso você tá me ligando pra me contar por FaceTime é eu vim falar como eu acho que tem algumas coisas que a gente tem que falar pessoalmente não é só isso você vem quando você vem essa semana e esperar até lá tá bom eu também tô passando um negócio lá não sei se você vai me falar agora o que eu queria te falar pessoalmente o que? o que? o que? o que que você tá falando? o que que você tá falando? é isso eu fiz um teste de gravidez também e deu pra você e eu tô apavorada a cara do residente a cara dele ó ó ficou nervoso olha eu tô zoando né agora você tem que falar você tá falando sério? eu tô zoando né eu tô zoando eu tava zoando eu tava gravando olha lá ele parou a trollagem na hora ó ó eu tava zoando eu tava gravando você tá zoando não você tá zoando então eu tava zoando era zoeira mano era trollagem você fez um teste real? aham menos mal né calma aí calma aí calma aí calma aí calma aí você tá falando sério que você não tô? sim porque depois do negócio do chip lá eu fiquei bem regulada né só que aí agora esse mês tipo não percebeu e aí eu peguei esse teste aqui depois do chip só que tipo queria te falar isso deixa eu conversar agora ou era melhor eu falar depois? não calma aí não não parou de gravar vocês viram assim? só a gente parou de gravar parou parou eu fiz um teste aqui com a Gisérica na minha frente eu já imaginava porque eu tava começando a sentir um pouco de enjoo ai eu peguei fiz o teste deu positivo ainda bem que tem uma câmera gravando ali dentro te falar no final de semana tá ligado? inclusive a nossa conversa eu falei pra ela e aí eu peguei e a gente perguntava no final de semana só que aí a cara dele preocupado olha a cara não sabia e eu falei mas tipo agora eu tô mal porque eu acho que você não tá feliz né eu tô de cara tipo assim óbvio que eu tô de cara tipo eu ia fazer uma era uma trollagem era uma zoeira mas aí ficar sabendo tipo que eu vou ser pai você vai ser um bom pai meu Deus meu Deus não sei tá peraí peraí a assis peraí Mano do céu Eu deixei ela avisada Você é o filho da mãe Eu não sei a ideia dela Nossa, você é um bosta O que? O que? O Joel Peter já garantiu um bom mês verificário pra ele Viu? Nossa, velho doce Nossa, eu tinha que ser pai na adolescência Eu tinha arrepiado, velho, que eu ia ser pai na adolescência Pai na adolescência Caraca, pai na adolescência, mano Você quer ser pai na adolescência? Não, porque eu tenho 20 anos Nossa, mano do céu Caraca Essa deu uma trancada, hein? Show que ia ser papai E eu falei, ah, cara, você tá fazendo muito com ela Agora vem caindo no teu Nossa, você tá me zoando, cara Você vai ligar todo mundo em trolar, não aguento com essa vida, não Não Eu acho que não Ainda tá de boa Tá tendo vários dias aí, tranquilo Vários dias aí, tranquilo Faz um tempo que tá mesmo, tranquilo Ai, ai, desgramado Nossa, mas então tá de boa Não, não Não, não Nossa, é mesmo Tem que começar a tomar cuidado Mas, beijo Caraca, velho Foi trollar e foi trollado Sério Me caguei Vai trollar e acaba sendo trollado Pra você sim Bater na massa, né? Caraca 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 Mano, me caguei Você é louco, velho Eu não consegui Eu não consegui nem falar pra vocês Nossa senhora Deixa like Like aí Porque a gente não vai ser pai na adolescência Deixa like Galera, se você não deixar Se você não deixar like, você vai ser pai ou mãe na adolescência Não Mas então é isso, né galera Espero que vocês também tenham gostado desse react Foi top demais Vocês viram então ali no caso Que o Pedro foi acabar trollando a Laís, né? No caso foi tentar falar que tipo Tinha uma ías dele que pediu teste de DNA e tudo mais Como vocês viram ali no vídeo E no caso, no final das contas Ele acabou sendo trollado pela Laís Porque o irmão dele, né? O João Acabou avisando a Laís que o Rezende ia acabar trollando ele nas próximas horas Acabou dando tudo certo, né? Ele ia trollar e acabou sendo trollado depois Mas foi engraçado demais Espero também que vocês tenham gostado Tenha se divertido com esse vídeo Muito obrigado se você assistiu até aqui Até a próxima Tchau Tchau